O Planeta Brazuca aconteceria nos dias 14 e 15 deste mês em Teresina. Um dia antes, quem comprou ingressos e camarotes para os shows ficou surpreso. O organizador Pablo Martins teria fugido com 170 mil reais, dinheiro que seria destinado à hospedagem dos músicos. O caso foi parar na polícia e o delegado do 12º Distrito, Adhemar Canabrava, indiciou o promotor de eventos por estelionato. Neste relatório, fica claro que várias bandas já tinham recebido parte do cachê. Gabriel Pensador, 15 mil. Detonautas, 57 mil 245 reais. O Raimundos, 10 mil reais. E o Ponto de Equilíbrio, 10 mil e 500. Pablo Martins voltou a afirmar na frente do delegado Adhemar Canabrava que o desvio de 170 mil reais foi feito por um empresário, dono de uma loja que revendia camarotes e ingressos. Mas o advogado deste rapaz, de nome Ítalo, garante que tem toda a documentação que foi Pablo que desviou esse dinheiro. Ele estava em sociedade junto com o Ítalo, que foi que fez a denúncia contra ele, né? E eles vão responder sim e o meu cliente vai provar que ele não tem culpa nessa situação toda, até porque ele ficava com a parte administrativa de negociar com as bandas da contratação. Mas todos os valores eram feitos, pagos e repassados através da conta do Ítalo. Pablo compareceu na delegacia acompanhado da advogada dele e no depoimento afirmou que só vai falar perante ao juiz. Sobre a mesa do delegado, uma pilha de boletins de ocorrências. Mas sobre a devolução do dinheiro, o delegado esclarece. Ele compareceu acompanhado da advogada e ele disse que só iria falar em juiz. O direito que assiste a ele, independente disso, ele vai ser indiciado por estereonato. Ele disse que realmente é apenas trabalhar na parte administrativa e que o dinheiro ficaria com o Ítalo. Mas o Ítalo tem todos os comprovantes que repassavam o dinheiro para ele, as transferências, o que era pago. Então eu acredito que realmente o Pablo esteja na responsabilidade do dinheiro. O senhor já somou aí, viu o depósito, o que eles inclusive fizeram para as bandas, muitas bandas conhecidas, chegou a quanto esse montante? Eles arrecadaram quanto do comércio dessas pessoas, das vítimas? Aí tem duas bandas que foram pagas total, né? Quer dizer, para completar o restante das bandas, faltava pouco, e parece que em torno de 180 mil reais o show seria feito. Mas infelizmente acho que eles desviaram esse valor, que é o montante que o advogado do Ítalo disse que foi desviado, que não deu para pagar a banda, nem a hospedagem, nem o hotel. Aliás, as passagens das bandas, por isso que quebrou o contrato. Mas dá em torno de 170 mil reais o que foi desviado.